Estamos em Itajubá, a grande formatura dos alunos de medicina O bicho vai pegar, pegação, medicina, jaleco, pegação, estandoscópio Bora, vamos! Eu sou dentista Você quer cuidar da minha moça? Ei, ei, ei! El tá aqui, caralha! O homem veio! Ele já foi presidente dos Estados Unidos! Abram Lincoln, porra! Ôôôôôôôôôôôôôôô! Sempre que a gente precisa de doutor, te fala doutor! Tá gostando dessa brincadeira toda aí? Da hora! Ei, isso aí! Isso aí, porra! URB nada! URB nada! URB nada! É sua namorada? Minha prima! Nossa, desculpa! Você é essa aqui? Eu acabei de beijar vocês de mentira ali. Ó, tá roubando aqui, hein? Ladrão, ladrão! Ei, 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 ei! O que é que você tá fazendo hoje? Você tá na arena? É larga a mão e você penetra! Vocês fazem o que na vida? Sucesso! Ou seja... Desse empregado! Vem cá, vem cá, vem cá! Ó o cigarrinho do capeta aqui! A festa tá boa pra caralho, velho! Adão! Ei, 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 ei! Vem cá! Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus! Qual foi sua inspiração pra esse visual? A comissão? Seu Madruga? Tá se formando medicina? Não! To cor de uma fé só. Mas vai tomá-lo! Que delícia! Vamos no segurança, vamos no segurança! Ei, 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 ei. Gira, gira, gira. Tem muita gente com fogo no rabo hoje aí, babagaram? Ei, 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 ei. Vocês são os verdadeiros doutores dessa festa, meu irmão. Gira, 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 gira. Ai, 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 ela aí, ó. Ela chegou! Não sei quem é. O que é? Aqui é merda, pô! Como é que é seu nome? Doutor Joel! Tô super bem de saúde, viu? Mas eu preciso muito ficar doente agora. Eu acabei de achar minha cura. Opa, tudo bem? Você tem a cara de médico? Você é médico? É que eu tô precisando de urologista. Não poderia fazer o exame de toque aqui? Quem são mais chamados de doutores aqui? Os médicos ou os garçons? Os garçons. Aê, aqui é os garçons, pô! Você acha que um bar lotado é igual estar no consultório? A gente tem que ser paciente. Meu Deus! Tem um cara me encoxando aqui. Vou dar 30 minutos pra ele parar com isso. Você acha que o bom de ser médico é que quando você não quiser trabalhar, você mesmo pode dar atestado pra si próprio? Tipo o Chaves vendendo churros. Ah, tipo, me dá um atestado. Mas o senhor está doente, senhor? Sim, sim, sim. Eu estou doente, me dá três dias de atestado. Ah não, acho que eu vou dar uma semana. Você merece mais. Não acha que funciona assim? Tomara que funcione. Ei! 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 Qual que é a sensação de estar na balada depois de se não apresentar mais o Bom Dia e Companhia? Play, day, show! Play, day, show! Agora um novo programa. Boa Noite e Má Companhia. Estamos aqui. Mais um dia especial na vida de muitas pessoas. Com filtro, sem filtro. Vamos embora! Formatura dos alunos de medicina. O senhor é tipo um Rambo aqui hoje, né? Gosta do Rambo? Já pegou na bazuca alguma vez? Vai! Faz pedido! Você quer casar comigo? Quero! Celinho! Você quer uma cantada quente ou uma cantada romântica? Eu quero uma quente. Me chama de Vicky Baporub e me esfrega nos seus peitos. Ele beija as meninas! Não! Você beija as meninas? Você é tiktoker? Não, eu tenho. Eu sou o Zé Ruela. E aí? O que você tá achando dessa brincadeira? Ei! Ei! Estamos aqui direto de Tajubá com as formandas de medicina, meu irmão. Estou aqui com o meu enteado formando. Muita gente maldosa fala, né? Que padrasto é pai de mentira e nunca é, né? Mas o filho é de papelão. Ele também não bebe. Conta tudo o que a gente gosta. Bebidas. Não! É sério? Seu pai também trabalha bebendo. Meu pai é Uber. Sério, eu gostei muito de uma amiga sua que eu vi, né? Você poderia me apresentar? Achei muito gata. Não sei quem é. Essa aqui. Ah, só eu! E aí? Como é que tá aí os preparativos pra carreira médica? Vem de homem com a gente! Manda um beijo pra comissão 25 da Unipei. Comissão 25 da Unipei! Vai tomar no... É! Você faz o que da vida? Eu sou economista. Economista? Tipo, eu tô precisando fazer umas aulinhas de cálculo. Ah, claro! Porque eu perdi a conta de quantos beijos que eu quero dar na sua boca hoje. Eu namoro também. Eu já sei a conta. Zero beijos, então. Qual que é a sua especialização? Neurologia. Pessoal, disse que eu sou meio louco. Você acha que eu devo me consultar com o senhor? Não, é. Milagre com o papo. É, eu tô representando a minha amiga que tá formando. Como é que é o nome dela? Alice. Cadê Alice? Vamos falar com a Alice, vem cá. Alice, qual que é a sensação de estar se formando aí? Ei, 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 ei! Você acha que quem vem na festa de formatura pra brigar é otário? Eu acho. Você acha que quem vem na festa de formatura aí pra beijar é inteligente? Eu acho, né? Você é otária? Não. Então me dá um beijo. Eu sou doce ali em quem eu namoro. Se você quiser me pedir namoro... Vou pedir namoro. Me chama de Vicky Vaporub e me esfrega nos seus peitos. Ai, meu Deus. Você já teve aula de canto? Não. Por quê? Então vamos ali no canto pra te dar uma aula. Você é médico? Não sou nada. Sou engenheiro. Então vai tomar no... Aceita namorar comigo? Não posso. Meu pai vai ver isso depois. Vira pra lá. Muito distantes, comida, bebida. Tem até... Mostra aqui, ó, Harry Potter. O pastel do Pelé. Olha, levaram a sério o pastel do Pelé, hein? O pastel fez igual a ele. Sumiu. Aproveito pra se inscrever. Eu acho que esse é um momento bacana da matéria pra você. Harry Potter tá mostrando tudo aqui, ó. Mãe, desculpa. O cara passou a pica na minha cara, irmão. Pô. Tá achando quem é quem? Paulo Nene? Eu vi que vocês estão todos estilosos. Dá uma voltinha pra gente mostrar esse pessoal. Ó, ó. Você parece aquela mulher da família Adams lá, com esse look. Como é que você faz na vida? Sucesso. Além de roubar refrigerante. O que você tá bebendo? Tomando um miscão. Que estado você tá já? Estado Islâmico, cara. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Muitas celebridades nessa festa. Censa, eu vi que tem muitas celebridades nessa festa aqui. Eu precisei parar pra falar com você. E não conhece esse grande nome. Marcou a época aí nos Chaves, anos 70. E hoje você tá aqui. Você veio celebrar sua formatura hoje, seu Madruga? Ah, morra! Eu já tô sem graça, porque ela é médica. Eu sou comediante. Acho que a única chance da gente ter uma conexão é quando eu vou te entregar meu exame de fezes. Engraçado, né? Parece com selinha essa cantada, né? Na verdade, não merece, né? Muitas crianças no Brasil têm o sonho de ser médica. Você acha que o principal elas já têm? Que é a letra feia, de garrancho. Já! Eu tô trabalhando até tarde. Amanhã eu queria ficar descansando. O senhor não arruma um atestado pra mim, por favor? Meia pau! O exanatome. Tudo que eu sei de medicina eu aprendi no exanatome. Mas lá, os caras passam 50% do tempo trabalhando e 50% transando. Aqui não, aqui é vida real. Aqui é 100% transando. Todo mundo pulando, feliz, maluco. Um monte de gente diz que médico não pode curtir. Mas aqui é festa. É pra vocês fazerem o que vocês não fazem no trabalho, né? Tenho certeza que aqui vocês não tão dormindo, né? Você não é Covid, mas eu fiquei sem ar agora. Ah, que gostoso. Eu trabalho, mexo só com as flores. Mexo soja, as coisas. Você planta soja, essa coisa toda. Isso é legal demais. Minha família também, a gente trabalha com plantação lá. A gente é de Lorena. A gente planta maconha. Olá! Você acha que Alice, os cogumelos, é pra chamar todo mundo da festa de drogado? Eu acho. Eu vi que a maioria dos médicos aqui tão pulando na mesa, arrancando camisa, dançando. Você acha que eles tão bêbados mesmo? Ou só tão fazendo cosplay o Dr. Ray? É o cu da mãe. Qual que é a sensação? A sensação é infinita, meu irmão. Não tem como descrever. Sensação de ser arrombado. Não tem como descrever. Qual que é o maior crime que um médico pode cometer? Esquecer a tesoura dentro do paciente ou deixar a cara do paciente igual do Stênio Garcia? Deixar a cara do paciente que nem Stênio Garcia. Lívia, qual é o sentimento agora? Desespero! Eu tô desempregada! Você faz medicina? Não, meu namorado. O que significa todos esses adesivos no seu peito aí? Os amigos deles. Os amigos deles chegam colando as coisas no peito da gente? Eu sou uma formanda! Parabéns, viu? É muito nova você formanda. Você tem o quê? 17? É lógico! Você acha que os médicos, eles só pegam gente feia pra criar anticorpos? Quantos anos pra se formar? Seis anos, seis anos. Seis anos. Você acha que vale a pena estudar anos e anos e anos? Calma, chegar pro paciente, olhar na cara dele e falar, ah, virose. Tem muita virose aí, irmã. Você é médico especializado em alguma coisa? Ainda não, mas vou ser... Pra você se especializar em cardiologia, só pra cuidar do meu coração. Ok. Gostou? Adorei. Peraí, Sucelinho. Não, tô com uma namorada. Deus abençoe os casais aqui da Mural, nossos dois anos juntos. Te amo muito. Te amo, amor. Ai, que delícia, hein? Eu torço por esse casal, meu casal. Ai, ele parece o Dr. Ray, né? Ai, que delícia, o verão. A gente já ganhou, hein? Minha gente se encerra muito bem. A promotora dos alunos de investimentos da Jubá. Todo mundo é muito louco. Aproveita e se inscreve no canal. Todo mundo é geral. Estamos aqui na gente tá de volta. Valeu!